Música Nós já estamos de volta e o RN no ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da associação Amigos do Coração da Criança, Amico, o médico Matson Vidal. Bom dia, doutor Matson. Bom dia, Tiago. Bom dia a quem nos vê através do RN no ar. A Amico está com uma nova campanha para ajudar essas crianças cardiopatas a realizar uma série de exames. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa nova campanha e da importância desses exames. Inicialmente, falando a respeito da Amico, a Amico é uma associação sem fim lucrativo que objetiva, único e exclusivamente, cuidar de crianças que têm problemas no coração. E o Brasil, de uma maneira geral, e principalmente os estados do Norte e do Nordeste, tem uma dívida muito grande com essas crianças. A mortalidade, as crianças que morrem, que nascem com problema no coração, na nossa região, é em torno de 70%. Ou seja, de cada 100 crianças que nascem com defeito no coração, somente 30% delas conseguem o tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. Se fossem tratadas de maneira correta, diagnóstico, tudo direitinho, a sobrevida dessas crianças, chegar à vida adulta e ter uma vida normal é de 90%. Ou seja, a gente está deixando crianças morrerem por falta de desassistência e por conta de grandes problemas e dificuldades que essas famílias enfrentam. Desde o diagnóstico pré-natal, que não é feito, até a saída do bebê da maternidade, que também não é realizada e quando interioriza é que a situação fica mais complicada por falta de conhecimento da doença dos médicos que trabalham no interior. Então, a dívida social com essas crianças é muito alta. E a Amico, ela avisa, não quer substituir aqui os poderes públicos, mas assim como outras instituições que cuidam de crianças com câncer, tenta dar um suporte, um apoio e até mesmo salvar a vida de mais crianças, de crianças cardiopatas. Essa nova campanha que a Amico está promovendo agora para arrecadar fundos, é especificamente para realizar os exames, os cardiogramas, é isso? O principal exame que é feito o diagnóstico de uma cardiopatia chama-se ecocardiograma. É um exame não invasivo, através de um transdutorzinho que é colocado no peito da criança, você tem a imagem, a anatomia do coração da criança. O ideal é quando a criança ainda na barriga da mãe que fizesse esse ecocardiograma através da barriga da mãe, se tivesse um problema, fosse nascer numa maternidade de forma que pudesse assisti-la corretamente. No caso, isso não existe aqui no Rio Grande do Norte, salvo raras exceções na universidade, que é feito alguns exames de ecocardiograma. E depois o teste do coraçãozinho, nenhum bebê deveria sair da maternidade sem fazer o teste do coraçãozinho, também não é feito. O que acontece é que as crianças saem, o coração fica muito doente e quando vai fazer, faz o diagnóstico tardio. E o ecocardiograma é o principal exame. Há um déficit dentro do Sistema Único de Saúde para atender todas as crianças com defeito no coração aqui no Estado do Rio Grande do Norte, que nasce em média de 450 a 500 crianças por ano com defeito cardíaco aqui. Então, na Amico, é hoje a principal porta de entrada para assistir essas crianças, porque não há dentro das Secretarias de Saúde, nem do Estado, nem do município, uma política, nem um fluxo de atendimento à criança cardiopata. Então, o que tem a sociedade é a Amico. Há dois meses atrás, a gente tinha um acúmulo de quase 150 crianças precisando fazer cardiograma, que procuraram a Amico, que são assistidas pela Amico, e a gente realizou. Apesar da gente fazer mensalmente em torno de 30 exames desses por mês, mas a demanda é muito grande, tanto para fazer o diagnóstico, como para acompanhar o tratamento cirúrgico dessas crianças, que muitas delas precisam de mais de uma cirurgia para corrigir os seus defeitos, para ver como que os remédios estão agindo. E a gente voltou a acumular mais 100 crianças na Amico precisando fazer cardiograma. A gente tem poucos profissionais aqui também em Natal, que são cardiopediatras que fazem cardiograma em crianças, e a gente aproveitou uma médica colega nossa, que estava em São Paulo, que está fazendo pós-graduação, ela veio passar a semana em Natal, e a gente a contratou para fazer, em média, sem exame, que são essas crianças que aguardavam na Amico. Sra. Matos, essa semana o Ministro da Saúde, ele chegou a anunciar, inclusive, um incremento de investimento para atender, para realizar cirurgias a essas crianças cardiopatas. Isso chega também aqui ao Rio Grande do Norte, ou ainda não? Esses investimentos ainda não contemplam aqui o nosso estado? A princípio, o Ministério da Saúde, ele quer reduzir a mortalidade de crianças até um ano de idade. Mas, para isso, ele vai ter que criar novos serviços, formar novos médicos, novos especialistas, novas equipes. O que aconteceu é que os hospitais que prestam serviço à cirurgia cardíaca infantil, eles diziam que a tabela estava muito defasada. E, realmente, sim. Então, houve um incremento na remuneração do serviço hospitalar, do serviço profissional, que isso deve impactar no maior número de cirurgias. Mas não foram criados novos serviços. Então, os serviços que existem, eles continuarão sendo aqueles poucos serviços, eu acho que, não me engano, 28, 62 serviços que existem no Brasil que operam crianças cardiopatas. Mas muitos tinham reduzido o seu número de cirurgias por conta da remuneração. E houve um acréscimo aí de 75%, se eu não estou enganado, nos valores de serviços hospitalares e de serviços profissionais, que devem aumentar o número de cirurgias. E vai contemplar os serviços também aqui do estado do Rio Grande do Norte. Mas aqui não havia uma redução do número de cirurgias por conta disso. O único hospital privado, que é conveniado o SUS, que é o incórdio natal, não havia diminuído o seu número de cirurgias. Mas trabalhava sempre com os seus gestores, dizendo que estavam com déficit financeiro para atender essas crianças. Isso vai amenizar a questão financeira dos hospitais. Falando mais de forma prática mesmo, o senhor falou na criação, na ter que criar novas equipes, porque aqui nem o estado, nem a prefeitura tem essa rotina, bem estruturada, na prática, como as crianças que têm esse problema chegam até a Mico, em que condições, qual o atendimento que elas tentam buscar e não encontram na rede hospitalar e qual o trabalho que a Mico consegue fazer com elas? Para você ter ideia, chegou uma criança na Mico recentemente com um pedido de exame de uma tomografia de coração de mais de um ano para dar o diagnóstico de uma doença e ser operada imediatamente. Então, exames de ECA... Mais de um ano que ela estava esperando por esses exames? Precisando. Consultas com especialistas, ecocardiograma, tomografia do coração, cateterismo cardíaco em crianças é uma dificuldade que vai encontrar no sistema porque não há uma política voltada para essas crianças. A Mico já tem mais de 12 anos de existência e tornou-se por conhecida. Então, há um encaminhamento das secretarias de saúde, dos médicos que trabalham em maternidade, dos médicos que trabalham de posto de saúde, que encaminham essas crianças para a Mico. Quando chega na Mico, a gente faz todo o processo de fluxo, de consulta, de exames para fazer o diagnóstico e tratar cirurgicamente. Eu quero só fazer uma interrupção aqui na fala do senhor para ver se eu entendi mesmo isso. A própria rede, os próprios médicos encaminham para a Mico? Isso. Deveriam encaminhar para a rede hospitalar do SUS. É, mas assim, a questão é que não existe, tirando a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que existe, eu acho que o ambulatório com cardiologia pediátrica, não existe nenhum outro serviço no Estado, nem nos municípios que atenda a criança cardiopata. Por isso que não é uma realidade só do Rio Grande do Norte, por isso que 70% dessas crianças em que se tratadas, 90% chegavam à vida adulta, não recebem tratamento e vão morrer. Mas existe algum convênio, alguma formalização desse convênio entre a Mico e as secretarias de saúde, que seja estadual e municipal, ou isso ainda é algo informal, apenas do encaminhamento? A gente está evoluindo, a gente conseguiu agora, graças ao Dr. Luiz Roberto e Saudade, que são da Secretaria Municipal de Saúde, que pelo menos gerasse esse fluxo de atendimento dessas crianças através da Mico, e até que houvesse a remuneração dessas consultas e desses exames que são feitos pela Mico. Para você ter ideia, o SUS paga com um eletrocardiograma e uma consulta R$ 15,00 para o médico atender essa criança, que esse valor fosse repassado para a Mico. E um exame de ecocardiograma de R$ 35,00, incluindo todo o custo operacional, o serviço do médico. Portanto, que você não vai encontrar médicos na rede, serviços que queiram fazer convênio com o SUS para ser remunerado R$ 15,00 uma consulta e R$ 35,00 o exame de ecocardiograma. Então, a gente, através dessa parceria, que a gente conseguiu essa abertura na Secretaria de Saúde, que a gente comece a criar um fluxo de atendimento, que construa uma rede de atendimento para essas crianças no Estado através dessa parceria da Mico com a Secretaria de Saúde. Por outro lado, as prefeituras sabem do interior que a Mico existe e simplesmente chega criança lá que a gente não sabe nem de onde que as prefeituras mandam para a Mico. Não querem nem fazer a compensação de atendimento dessas crianças para a Secretaria de Natal quando, por exemplo, a Secretaria consegue uma consulta. Simplesmente as prefeituras lavam as mãos em relação às crianças cardiopatas do Rio Grande do Norte. Todas as prefeituras do Rio Grande do Norte, sem exceção nenhuma, exceto a de Natal, que a gente está começando uma boa parceria através da prefeitura para a gente ver se a gente consegue atender de uma forma melhor. É isso. Então, só para a gente encerrar aqui nossa conversa hoje, eu queria que o senhor passasse como as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, podem colaborar com essa nova campanha da Mico. A Mico, ela funciona ali na Avenida Mintas Barras, entra a Jaguararia São José, uma casa grande, colorida. O telefone é 3206-1941. A Mico está custeando esses exames. Tudo o que a gente faz vive de doação das pessoas. Então, quem quiser ajudar, colaborar, liga no 3206-1941, faz a doação de um exame, meio exame, qualquer valor, para a gente conseguir realizar esses 100 exames durante essa semana. É isso. Eu tenho certeza que as pessoas em casa, elas vão sentir essa solidariedade e vão colaborar, viu, doutor? Obrigado.